Fala folgados, aqui é o Falcão Mais e o Vamos Jogar Dark Souls 3, no episódio passado nós matamos... Não, a gente não matou aquele dragão. Segundo vocês nos comentários, a gente só derrubou ele da ponte e ele caiu lá no lugar dele, onde nós iremos enfrentá-lo de verdade. E vocês falaram que ele terá sua vingança. Não, cara, ele não vai ter sua vingança, porque eu vou matá-lo. Enfiarei essa espada inteira dentro do seu toba, tá? Então vocês se acostumem com a ideia que eu irei matá-lo de primeira, tá? Óbvio. Foi um exímio, cavaleiro e guerreiro, enfim. Tá, então vamos continuar aqui a nossa aventura, prosseguindo nesse lugar. Maligno tem um guerreiro ali na frente, que parece que tem duas armas, duas espadas por falta de uma. Que beleza, hein, cara? Mais que beleza. Opa, ele já me viu. Ele já me viu. Olá, meu amigo. Calma lá, cara. Opa! O seu pois é muito bom? Dois, três. Realmente, o poise dele é excelente. Ele não vai pra trás quando a gente acerta uma espadada nele, né? Opa! Uh, foi pra trás dessa vez. Tá, então tem alguns ataques que a gente consegue parar ele, né? O que você vai me dar? Espadas grandes combinadas de cavaleiro anelado. E um braseiro, muito bom. Deixa eu tomar uma poção. Ah, que delícia. Vamos ver essa espada. Que tipo de espada aqui é? Olha só. Eu não tenho. Eu preciso de agilidade pra usar essa porcaria? Tá, mas deixa eu só ver como que é. Olha, que legal. Ahá! Tá, e como que eu faço pra usar as duas ao mesmo tempo? Que porcaria. Na verdade, a gente tá usando uma só, praticamente, né? Então tá. Eu prefiro a minha espada grande esplêndida de fumaça. Ela é uma espada esplêndida. Olha que nome legal, né? Opa! Temos um item aqui. Fragmento de lança ritual. Hum. Vai ter alguém nessa igreja aqui, né? Alguém que a gente vai ter que enfrentar. Certeza. Certeza! Olha, só o sol. É um sol aquilo lá, apesar que eu não sei se tem sol aqui nesse mundo, né? Um mundo bizarro. Onde tudo se encontra. Vamos prosseguir. Visitante ignorante. Rimou. Retorne para o lugar de onde você veio. Não, cara. Eu vim de muito longe. O abismo é profundo. Pelo decreto do rei. Tá legal. Ninguém deve perturbar o sono da Nossa Senhora. Mas eu tô aqui, cara. Pra perturbar o sono da Nossa Senhora. Abrir. Vamos lá. Bom, a gente foi avisado, né? Ah, não que isso me interesse. Caramba, essa porta... Força, cara. A gente tem quase 60 de força. Aê, garoto. Tá legal. Uma porta acinzentada. Vamos com calma. Vários guerreiros aqui. Vários guerreiros ajoelhados ainda por cima, né? Detalhe. Um pequeno detalhe. Nós estamos bem pertos. Bem pertos mesmo. De uma fogueira. Pra gente estar bem perto de uma fogueira. Esse jogo não ia deixar a gente ficar tão perto de uma fogueira. E logo em seguida, um chefão. Esse chefão deve ser muito forte. Muito forte. Daquele que você morre 30 vezes antes de conseguir matar ele. Eu acho. É o que eu imagino, né? Uh, vamos atravessar a dévila, então. Ah, deixa eu escolher aqui um... Ah, pode ser o pinho de fogo mesmo, né? Feixe de... Pinho dourada. Pode ser o de carvão. Beleza. Tolice. O decreto do rei. Não é uma questão trivial. Olha só. Eu não sou trivial, meu cara. Não tá vendo que eu já coloquei aqui fogo na minha espada pra gente brigar? Eu, julgador Argo, levarei você à justiça. Quero só ver, meu cara. Eu já vou ficar. Lança da igreja que jurou defender a nossa princesa Filianore. Ah, a princesa se chama Filianore. Ela é italiana. Tem um restaurante de pizza. Ela faz pizza. Responda o chamado que te invoca. Ela faz pizza, meu cara. Filianore. Rápido. Uou, 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 uou. Ah, não. Ele tá invocando alguém. Olha só. Uou. E aí? Calma. Calma lá. Você vai invocar... Ah, é. Você é um daqueles invocadores, né? Entendi. Entendi. Lança da igreja. Oh, oh. Mas peraí, o cara morreu. O cara se... Ah, você se transformou nesse palerminha aí? Caramba, eu nem sei. Meia luz. Lança da igreja. Eu preciso matar dois ao mesmo tempo? Ai, ai, filha da mãe. Mas você não causa muito dano, né? Você enche-me só um saco. Já o outro causa bastante dano. Moção. Oh, oh, oh. Filha da mãe. Caramba. Aonde você pensa que vai? Foi. Só eu e você agora, cara. Hein? Olé. Ai, ai. Você não pode ser tão fácil assim, né? Você vai ter alguma coisinha interessante. Então tá. Fogo na espada. Uau. Interessante esse seu poder. Interessantíssimo. Você usa arco e flecha, meu cara? Vai. Errei. Mas tudo bem. Poção. Não dá muito mole, fool. Porque esse cara não é qualquer um, não, viu? Eu sinto. Tô sim, te falei. Sai daí, fool. Poção. Ah, mais um. Tá legal. Então tá. Vamos lá. Poção. Vai curar ele, não, né? Filha da mãe, você curou ele? Impressão minha. Cuidado, fool. Cuidado. Errei. Por pouco. Ah, é sério isso, cara? É sério mesmo? Poção. Tá. Você tá me atrapalhando mais do que aquele outro, viu? Caramba. Ai, ai. Então venha. Vem pra cá. Isso. Por baixo. Beleza. Tá quase morrendo. Não. Não, 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 não. Puxa vida, hein? Poção. Nossa, eu tô jogando muito mal. Tô com pouquíssimas poções sobrando aqui. Com certeza não vai ser só isso essa luta, né? Toma. Bloqueia isso então, cara. Hein? Meia-luz. Você é um meia-luz mesmo, né? Em vez de ser uma luz inteira, é uma meia-luz. Cadê o luz inteira? Esse cara foi muito fraco. Não pode ser. Foi isso? 120 mil armas. Uau, dá pra subir de nível já. Muito bom. Tem dois lugares. Tem uma entrada aqui na direita e na esquerda. Ah, também. Uau. Então a gente prefere a esquerda, obviamente. Ah, tem várias estátuas. Ah, olha só. Uma fogueira. Nossa, não é fogueira, né? Por que não? Vamos nos sentar aqui na fogueira e vamos tocar as trevas da minha cara lá. Transportar, depois a gente volta pra cá, né? Ah, vamos tocar as suas trevas, minha cara. Estou pronto. Tá bom, vamos lá. Subir de nível. Muito bem. Toque as trevas. Ah, eu adoro tocar as suas trevas. Já falei, né? Várias vezes isso. Não me enjoo de falar. Ah, vitalidade. Vamos colocar em força. 59 de força. A gente vai chegar a 60 de força e depois colocaremos tudo em vida. Caramba, 60 de força. A gente tá enfolgados. Poxa vida. Vamos voltar pra lá agora. Transportar. Igreja. De Filianore. Bom, me parece que tem um elevador ali na frente. Isso tá interessante. Não? Tá interessante. Uh. Tá legal. Algum lugar pra gente ir antes. Hum. Será que a gente vai acordar essa tal de Filianore agora? Talvez. Tem um longo caminho. Uau. Tem uma longa escada, né? Beleza. Não tô vendo nada por aqui de interessante. Não. Então tá. Vamos subir. É uma pequena torre. Ela não deve ser tão grande, né? Deve ser uma... É princesa, né? Uma princesa de porte médio. Espero que tenha grandes... Vamos lá. Vai. Vai, meu filho. Vai. Perna pra que te queira. Uh. Ho, ho, ho. Olá. Olá, minha cara. Eu vim aqui te ver. Desculpe por incomodar o seu sono, mas... Enfim. É. Oi. Moça. Tocar na concha... Cara, não... Ela é bonita. Uau. Ela é muito bonita. É. Ao invés de tocar na concha... Na concha... Na concha. Por que você não toca na concha? Na... Toca nela. Vamos. Esse negócio de tocar na concha não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Vai acontecer coisa. Vai acontecer treta. Vai... Tá. Tô vendo já. E se eu pular aqui e girar nela? Não. Não acorda. Tá. A gente vai ter que tocar na concha. Eu preferia tocar na concha. Na... Bom. Vai dar problema, né? Vai dar problema. Nós vamos ser sugados. Certeza. Ah. Vamos lá. O que será que vai acontecer? É uma concha? Uma casca de uva? Não. Oh. Está esfarelando. Isso não é bom. Ela vai acordar. Será que ela vai acordar e vai ficar brava que eu quebrei o brinquedo dela? Oh. Ela vai ficar brava comigo. Tão bela. E tão brava. Que ela irá ficar... Enfim, não sei. Talvez. Ela realmente acordou. Mas como que eu toquei o negócio esfarelou e ela estava apoiando? Oi. É... É... Não foi minha intenção de quebrar a sua concha, mas é... Então... Oh... O que que está acontecendo? Uou! Ai, caramba! Que luz forte! Opa! Isso me teletransportou para algum outro lugar? É o que parece. É algum outro lugar ou é o mesmo lugar? Eu tô me sentindo um pouco culpado agora, porque ela era muito bonita e... Alguém não gostou. Tá legal. Nós fomos... É... É... Nós fomos teletransportados para outro lugar. Isso mesmo. A gente não tá no mesmo lugar. Eu achei que a gente estivesse no mesmo lugar, só que com ela... Dessecada e morta. Mas não. É outro lugar. Hum. Tá legal. Acender fogueira. Então, puxa vida, hein? Olha só. Isso era para vermos... Que nem tudo resta nesse mundo, né? Logo viraremos... Pó. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Acender a fogueira. Tá legal. Isso aqui não vai dar bom. Nós estamos num deserto. Tem aqui e também tem para cá. Se eu não me engano, tem. Mais um... Tem. Tem trocentos caminhos. Tem dois caminhos, né? Não é trocentos caminhos. São dois. Tem aqui. Aqui tá bloqueado também. Vamos dar uma olhada. Se tá realmente bloqueado aqui. Tá. Tá bloqueado. Beleza. Então é por lá mesmo. Tá legal. Vamos pela duna. De areia. Isso aqui também não deve ser areia. Tá? Isso não deve ser areia. Isso aqui deve ser ossos. Isso aqui é pó de osso de alguma coisa. De vários cadáveres. Certeza. Isso aqui não é uma areia comum. Nada nesse jogo é comum, né? A gente pode esperar de tudo. Pode ser uma areia de excrementos. Porque eu já tô acostumado. Esse jogo adora excrementos. Tá muito aberto aqui, caramba. Eu não sei onde ir. Tá muito aberto. Eu estou acostumado com corredores claustrofóbicos e... De ser direcionado em linha reta. E agora tá complicado aqui, hein? Tá. Tem pra direita. Tem aquele... Tem a pessoa se arrastando ali. Será que eu consigo conversar? Ou tem que matar? O capuz vermelho veio nos comer. Caracolos. Por que você tá com... Você tá com uma coroa, meu amigo? Eu lutei com você já ou não? Olha só. Vamos seguir o rastro dele? Capuz vermelho. Hum... Tá. A gente pode seguir o rastro dele. Mas a gente vai pra direita ali primeiro. Com certeza deve ser esse daqui o caminho correto, né? Mas vai que tem algum item importante aqui, ó. Vamos ver o que tem nesse lugar abandonado. E sombrio. Hum... Ou de casa. Alguém vai pular aqui na minha cabeça? Por enquanto nada, folgados. Nós vamos enfrentar aquele dragão ainda, né? Será que é aqui que a gente vai enfrentar o dragão? Talvez. Tá parecendo um coliseu aqui. Uma arena de batalha, né? Hum... Ninguém vai aparecer aqui? Isso tá esquisito demais. Procure... Procurei por você, criatura. Sou She-Ra, filha do duque. Descendente de deuses e amiga de confiança de Medir. Oh, oh, calma. Ao mesmo tempo, sou a honra dos deuses, a glória do fogo e o medo do escuro. Você não sairá impune. Impune do quê? Por sua traição. Sua profanidade e seus desejos imprudentes. Tá bom, She-Ra. Você apareceu do nada. Eu sabia que aqui ia acontecer alguma coisa. Uop! Hihihi! Você é meio vesga, né? Você é uma guerreira mesmo? Você não parece ser experiente? Olé! Uh! Olha só! Ah, interessante essa arma que você tá aí. Opa! Me acertou. Hum... Eu deixei. Eu deixei, tá? Eu deixei de novo. Poção. Bom, para de brincar. Com a She-Ra. Uou! Eu também sei fazer isso, ó. Errei. Errou também. Calma. Calma. Uop! Uolé! Uolé! Hihihi! She-Ra, você me parece ser... Tomando poção! Que feio, She-Ra! Que feio! Apesar de que eu também tomei, né? Então, estamos kits! Estamos kits! Hã! Ah! Olha só! Você até que foi oportunista... Hã! 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 Hihihi! Você foi meio oportunista? Não? Opa! Opa! Dois! Errei! Mais uma poçãozinha? Pode tomar quantas poções você quiser. Isso vai ser um belo duelo, então. Olé! Quase, hein? Opa! Toma! Vamos lá! Mais uma poçãozinha? Toma, então. Olha só! É ruim isso, né? Você acaba de tomar uma poção, vem um chefão aí, já te dá uma pancada. Isso é terrível mesmo. Eu concordo. Eu sei como você está se sentindo. Toma a poção? Acabou! Ah, bom! Olha só! Quem manda tomar na hora errada, né? Você tem que tomar a poção na hora certa. Eu aprendi isso com muitos anos aí de Dark Souls. Hã! 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 Opa! Poção! Ah! Acabou! Puxa, vida que triste! Olha só! Sinto muito! Hã! Eu nunca... Vou perdoar a sua mísera raça. Sinto muito, Shira! Crucifixo do Rei Louco. Placa de titanita. Muito bom! Beleza, então, Shira. Shira ou Shira? Vou chamar de Shira. Deve ser Shira, né? Beleza, viemos até aqui para matar a Shira. Agora nós vamos prosseguir seguindo o rastro daquele cara se arrastando, né? Ela ficou brava que eu acordei a... Fiorine... Como que é o nome dela? Agora eu esqueci o nome da princesa. Olha só. Fiorine, alguma coisa assim. Florentina, né? Florentina! Não, não era. Não era Florentina também, mas tudo bem. Vamos prosseguir. Tem alguma coisa linda dessas dunas aqui? Vai que tem um item. Eu estou me sentindo muito solitário aqui, viu? Muito solitário. Estou muito perdidão. Está muito aberto para cá. Vamos lutar com alguém aqui. Alguém vai invadir. Um dragão. Será que vai ter alguma parede invisível me bloqueando? Para não poder ir por esse caminho. Tem uma curva aqui nessas dunas. Caramba, folgados. Que lugar chato. Não tem nada aqui. Lá no fundo. Deve ter alguma coisa. Quem sabe um dragão ou uma mulher. Não, a mulher não ia estar aqui, né? Nesse lugar desolado. De resto de ossos. Nesse canto não tem nada mesmo. Só dunas e mais dunas. De areia de ossos. Então tá. Vamos seguir lá o rastro do cara. Que está lá na frente já. Ele vai chegar. E se ele chegar naquele cadáver dessecado? Será que ele vai ficar bravo? Não sei. Cadê? Vamos seguir o rastro dele. Tem mais para cá também, ó. Tem mais coisas para cá. Eu sigo o rastro dele. E eu investigo. Vamos investigar aqui, né? Oh. O que é isso? Parece um cadáver. Alguém morto. Que não deve estar morto. Aliás, são vários cadáveres. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Sete cadáveres. Tem alguns tronos que estão quebrados. Tem um cara ali. Achei que fosse um cadáver, mas tá vivo ainda. Ele está escorregando junto com as dunas. E todos eles têm coroa. Quem são esses? Opa. Tem alguém ali. Com uma espada bem grande. Esse cara aí não tá legal. Esse é o cara de capuz vermelho que o cara falou, né? Veio para nos devorar. O que? Ainda aqui? Quem é você? Pode me dar... Isso? Sua alma sombria. A sua Dark Soul. Para a pintura da minha senhorita? Eu não vou te dar nada não, rapaz. Você tá doido? Você, então, que é o capuz vermelho. Uou! O cara jogou o capuz em mim. Seu cretino. Então vem, cara. Uou, 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 uou. Ah, palhacinho. Eu vi essa de longe. Vi essa de longe. Tá. Coção. Acertou de novo. Tá bom, capuz. Então toma. Toma. Beleza. Caramba. Entrou em frenzy. Toma. Gael. O cavaleiro. Cavaleiro. Você é um cavaleiro. Você não é um cavaleiro. Você é um cavaleiro, meu amigo. Você está de frente com um cavaleiro de verdade agora. Caramba, o cara é poderosinho. Toma. Errei. Uh, essa foi no top, hein. Perdão, cara. Uh, ficou nervoso. Dois, três, quatro, cinco. Poção. Ô, Gael. O que é isso, Gael? Uau, Gael. Caramba. Esse combo aí doeu, meu amigo. Ai. Poção. Ai. Fou. O cara não me dá tempo de tomar poção. Olha só que maldito. Então tá, Gael. Agora você está me enchendo a paciência já, cara. Agora você me encheu. Errei. Toma. Isso. Eu vou chutar ele. É, isso mesmo, cara. Muito boa, Fou. Chuta ele mesmo. Estou sem estamina. Ah. Toma. Chegou na metade da vida. Tá. Não é só isso, né, Gael? Vamos lá. Mostra a sua verdadeira face. Tá bom. O que ele vai fazer agora? Vai pegar alguma coisa da barriga e vai comer de novo e... Ah, o sangue dele vai transformar a espada dele. Ah. Isso é sangue? Hum. Sim, meu amigo. Isso é sangue. O sangue da alma sombria. Ah. Então. Alterou a espada, né? Legal. Limpou a espada que antes estava empoeirada. Eu sabia que não era só isso. Tá legal, Gael. Vamos lá. Tá nervoso agora, né, cara? Uau. Começou até a trovejar. Ó, mudou até a estância. Então, quero só ver, então, agora, cara. Vamos lá. Gael. Cavaleiro escravo. Então tá, Gael. Fogo na espada pra você. Uau. A sua capa mudou até, hein? Que legal. Agora você está usando... É sério isso, meu amigo? Você fica invisível? Invisível não vale, cara. Que isso? Opa. Isso, Fou. Fica aí mexendo na espada. É isso mesmo. Poção. Duas poções, aliás. Caramba. O bicho é bravo. Ui, ui. É da mãe. Toma. Ah, legal. Você ataca junto com a sua... Toma. Junto com a sua capa. Você é a Chapeuzinho Vermelho, Gael. É isso que você é, cara. Toma. Vamos lá. Vamos lá, Chapeuzinho Vermelho. Toma. Você tem bastante vida, não? Olé. Tá. Três. Quatro. Poção, poção. O cara ficou irritado agora. Uh. O cara ficou bem irritado. Que isso? Toma. Calma lá, Gael. Calma lá. Oh, velho. Dois. Sabia? Oh, eu não tinha visto essa terceira não, cara. Ele toma muito pouco dano, Folgados. Caramba. Hum, não sei se vai dar não, viu? Tô com Braseiro. Não. Então tá, Gael. Fique tranquilo. Que a gente vai lutar de novo, cara. Se você me matar agora. Poção. Uh. Tá legal. Caramba. Tem raios pra tudo quanto é lado. Toma. Uh. Eu quase morri agora. Ah. Eu. Um golpe eu morro. Um golpe eu morro. Mas tudo bem. Ele vai atacar de novo. Ah, seu lixo. Então toma. Foi. Tá. Peguei mais ou menos os ataques dele. Eu duvido que a gente vai morrer de novo. Chegamos na segunda transformação dele. Vamos pular porque a gente já viu. Eu vou usar um Braseiro aqui. Beleza, meu caro. Estou com 13 frascos pra lutar contra você, hein? Dessa vez vai. Quem sabe. Talvez. Eu até levantei aqui na minha cadeira pra lutar com esse palhaço, hein? Toma. Um. Cuidado. Dois. Uh. Toma. Mais uma. Girafo. Caramba. Muito cuidado com esse Palerma. Que a capa dele ataca junto, né? Uou, 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 uou. Como você é pilantra, né? Uou, 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 uou. Cuidado. Uh. Vamos lá, garoto. Chega mais. Pula até aqui. Nós temos... Que contra-atacar esse palhaço. Vem. Vai. Faz alguma coisa. Olé. Toma. Cuidado. Mais uma. Cuidado. Quase. Você não vai me acertar, não, cara. Olé. Ah, não, ah, não. Toma. Mais uma. Uh. Agora ele ficou bravo, né? Verdade. Agora ele ficou bravo. Toma uma poção. Essa fumaça. Cuidado. Cuidado, fogo. Cuidado. Olé. Vai dar um segundo. Beleza. Toma. Nós temos que ser oportunistas e contra-atacar. Uh. Muita calma. Dois. Beleza. Toma. Desvia. Uh. Calma lá, garoto. Ah, rapaz. Toma. Mais uma. Duas. Gira. Ah. Gira de novo. Uh. Caramba. Terceira vez. Agora ele tá furioso, né? Mais uma. Beleza. Uh. Agora ele vai ficar super ultra bravo. Né? Porque já não foi o suficiente ficar bravo daquela vez. Ele ficou mais bravo ainda. Agora ele tá furiosíssimo. Né? Gael. Gael pega no chapéu, filha da mãe. Ah. Cuidado, fogo. Mais uma. Poção. Vamos lá, Gael. Uh. Mais uma. Beleza. Então toma. Ah. Gira, fogo. Gira. Mais uma. Caramba. Você tá sendo egoísta agora, cara. Calma. Egoísta e ganancioso. Vai com calma. Dois. Três. Não. Não deu uma terceira, mas tudo bem. Toma. Uh. Acerta. Ele vai voar. Ah. Desvia. Uh. Toma. Cuidado. Uh. Ah. Mais uma. Ah. Toma. Desvia. Mais uma. Caramba. Uma terceira. Você não tinha visto, não. Toma. E ele ficou bravo de novo. Pela quarta vez. Quarta ou terceira vez. Já perdi a conta. Ele vai voar. Uh. Quase, hein. Quase, Gael. Eu já peguei mais ou menos a sua manhã aqui, cara. Dois. Três. Não. Não deu uma terceira, não. Uh. Essa me acertou, cara. Caramba. Uh. Gira, pô. Gira. Mais uma. Você está de sacanagem comigo. Ô, trovão. Caramba. Não atrapalhe aqui a minha luta. Estava indo bem até você me acertar. Ele ficou bravo de novo. Tá bom. Vamos lá. Ele vai voar agora, né. Só que não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Que eu já peguei essa sua manhã aí, meu cara. Um. Dois. Só que o difícil é que agora os trovões estão me acertando direto, né. Um. Dois. Toma. Finalmente acertei uma nele, depois de trezentas tentativas. Mais uma. Toma. Não. Caramba. Fou. Poção. Toma. Opa. Vai voar. Não. Fou. Calma. Poção, poção, poção. Não arrisque. Caramba, poção. Meu, por que que você é tão lento na hora de tomar essa porcaria de poção? Ele vai girar. Foi. Ajoelhe-se perante ao verdadeiro cavaleiro. Sangue da alma sombria. Alma de Gael. Beleza. Dá pra gente pegar a espada dele então, né. Muito bom. Opa. Olha o que nós temos lá. Uma fogueira. A gente merece descansar e tocar as trevas da minha gata, né. Caramba. Até que a chapeuzinho vermelho era fortinha, né. Ah, fela da mãe. Vamos lá. Colocar o último ponto em força. Mas que excelente. Transportar. Santuário do Elo do Fogo. Mais um pontinho em força. Vamos lá. Ceder as cinzas. Blá, 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 blá. Já ouvi falar disso. Subir de nível. Sim. Adoro tocar as suas trevas, como sempre. 120 mil almas. 60 de força. Uau. Que beleza, hein. Que beleza. 60 de força. Agora a gente coloca tudo em vigor. Não sei se a gente vai subir mais de nível. Né. Eu acho que a gente já tá bem no finalzinho do jogo. Mas tudo bem. Sobrou 23 mil almas. Transportar. Gael, o cavaleiro escravo. Tá. Voltamos aqui à cidade anelada. Bom, o caminho era esse, né. Ele tava aqui embaixo se alimentando de alguém. Era bem aqui que ele tava. Só que agora a gente vai pra onde? Continua nesse caminho? Eu não sei onde a gente vai agora, carambas. Aqui tá bem vazio. Opa. Aqui parece que tem um caminho. Ou não? Isso tá esquisito. Bom, vamos prosseguir. Tem uma torre ali. Eu não sei o que tem naquela torre. Não sei nem se dá pra chegar naquela torre. Será que dá? Eu acho que dá. Me parece que dá. Não tô vendo nada por causa dessas dunas malditas. Não. Tô achando que não dá não, caramba. Sério? Não pode ser. Não pode ser? Não dá pra chegar na torre. Mas então a gente só desceu aqui pra matar o Gael? Foi isso? Mas que porcaria. Agora eu vou pra onde? Onde nós temos que ir? Eu não sei. Eu realmente não sei onde a gente tem que ir. Tem uma... Um pedaço de torre aqui. E mais nada. Parece que tinha alguém aqui naquela janela, mas não. Não tinha também, não. Será que agora que eu matei o Gael, tem alguém lá na... Na princesa? Vamos transportar pra lá então, né? Já que tem uma... Uma fogueira bem aqui. Será que sobreviveu alguém que ele tava se alimentando? Esse cara, por exemplo. Você tava... Não. Ninguém sobreviveu pra falar comigo, me explicar alguma coisa. O trono aqui... Não. Opa! Tem alguém no trono. Tá morto. Tá morto mesmo? Tá morto. Tá legal. Então vamos... Teletransportar para a princesa. Transportar. Descanso da filha na hora. Bom. Aqui não mudou nada. Tinha um cara se arrastando pra cá. Ele não conseguiu chegar até aqui não. Tô achando que ele morreu aí no meio da nossa batalha. Né? Ele tava por aqui, ó. Tá, então... Aonde que a gente vai agora, Cacilda? A gente tem que voltar pra algum outro lugar? Aqui atrás tem alguma coisa... Não tô vendo nada aqui. Nenhuma porta... Tem mais um daqueles cavaleiros ali. O que que um cavaleiro tá fazendo aleatoriamente perdido aqui? Meu caro! Uh, eu achei que eu tinha visto alguma sombra gigantesca, mas não. O que que você tá fazendo aqui, meu amigo? Uou! Uou, 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 uou! Nem o Gael me matou. Não é você que vai me matar não, cara. Toma! Isso, fô. Fica brincando. Fica brincando com o cara, né? Olé! Um, dois, três. Cuidado. Então vai. Me acertou ainda, caramba, hein? Espada dupla aí é forte. Eu demoro até pra levantar quando eu tomo pancada dela. Poxa vida. Ornamento da lança de Filianore. Tá legal. Poção de novo. Caramba, hein? Mais difícil que o Gael. A chapeuzinho vermelho. Tá, não tô vendo mais nada aqui, folgados. Mas que porcaria. Tem esse lugar aqui e acabou. Pra onde que eu vou agora? Eu não sei. Aqui é onde a gente tava, não era? A gente tentou acessar ali. Ali embaixo tem a fogueira. Tá certo. Aqui não... Nós estamos perdidos agora? Não sei. Talvez. É. Aqui não tem mais nada. Eu acho. Bom. Vamos voltar então. Santuário. Isso não era ou não. Última fogueira que a gente descansou. Voltei aqui pra... Opa. Caramba. Voltei aqui pra aquela... Igreja da Filianore, onde a gente matou aquele cara, né? O Meia Luz. E aqui também não tem nada. Vou puxar o elevador, mas... Eu não tô vendo nada de diferente aqui. Eu não sei onde a gente tem que ir mais, carambas. Já matou o Gael. Ó. Aqui não tem nada. Tá. Vamos subir. Pra ver se o quarto da princesa mudou alguma coisa, né? Ela estava... Dessecada. Esturricada. Sem sangue. Mas nós matamos o Gael. Apareceu uma fogueira. Eu acho que agora dá pra gente... Ver... Ela de novo? Não sei. Vamos ver. Vamos confirmar. É a única pista que eu... Que eu tenho aqui na minha cabeça. Não, ela não tá mais aqui, não. Carambas. Será que eu tenho que voltar lá e tocar ela de novo? Hum. Olha, folgados. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tem que ir. Então, por favor, coloque nos comentários. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. O joinha e favorito são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam dando uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Lararí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho